Fala galera da Fio na Mochila, tudo certo? Espero que sim! Bom, o vídeo de hoje é quase um complemento do outro que eu fiz sobre as 10 coisas que você precisa saber para a temporada 2022 em relação aos carros. Dei uma explicada em 10 coisas que irá mudar nos carros do grid do próximo ano. Se você ainda não viu, deixarei aqui o card dele no final do vídeo. Enfim, farei dois vídeos contando um pouco mais a fundo sobre partes específicas do carro em 2022. Nesse, começando pela asa frontal nova e porque ela é genial e uma grande aposta da Fio em termos de corrida, design e eficiência. Mas antes, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, vai me ajudar muito a saber se estão gostando dos vídeos além de fazer o YouTube entregar para mais gente. E já deixa aquele like de boa fé adiantado como de praxe e comenta também, pode dar sugestões de vídeo, trocar ideia sobre a Fórmula 1 e é isso. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, primeiramente reparem bem nas asas atuais dos carros. Isso é engenharia pura. Reparem nos componentes que envolvem o conjunto da obra, muita matemática, estudo, aerodinâmica, complexidade, cheia de asinhas, abas e outras parafernálias. Agora reparem na proposta de asa para 2022. Muito mais limpo, menos complexo, mas ainda assim com muita complexidade por trás. Tá mais agressivo, de momento até mais estranho, mas tem propósito. Bom, os carros da Fórmula 1 geram uma quantidade enorme de downforce. Porém, na mesma proporção, esse design atual dos carros gera muito ar sujo e turbulento, que acaba prejudicando muito o carro que vem atrás, seu desempenho e até a chance de chegar perto do adversário e efetuar uma ultrapassagem. Essa é a palavra-chave de qualquer esporte automobilístico. Ultrapassagens. Fato esse que torna às vezes muito frustrante para os pilotos e ainda mais para o público que quer ver mais ação. Pegas e roda com roda. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é exatamente a proposta da FIA com todo esse novo carro, esse novo design, e também esse componente fundamental que ao longo dos anos passou por muitos avanços e evolui constantemente, mas sempre foi importante, que é a asa frontal, o bico dos carros. O componente é esse que é o primeiro a ser atingido pelo ar turbulento que o carro da frente gera. Carros esses que quanto mais downforce tem, mais vortex de ar sujo ele vai emitir. E é isso que atrapalha quem está atrás e às vezes até mais rápido que o carro da frente, além de prejudicar o downforce do carro atingido por esse ar sujo. Os carros ficam mais propícios a perder a frente nas curvas. No GP da Hungria, aquele que o Okon del show e venceu, o chefe da McLaren, o André Açaido, comentou a respeito desse atual cenário, dizendo que o carro que segue o outro precisa estar no mínimo 2 segundos mais rápidos para quebrar esse efeito negativo e conseguir chegar para a ultrapassagem. 2 segundos na F1 é muito, motivo esse que torna a tarefa muito difícil, principalmente para os carros que não tem tanta performance em termos de motor, tipo a Haas e a Williams. Mas é por isso que esse novo desenho para 2022 promete ajudar a solucionar essa questão de um modo genial e a chave para promover corridas mais acirradas. Bora explicar como ele é feito e se comporta na corrida. Elemento muito complexo que é orquestrado em função de um efeito chamado Vortex 250Y. Tradução livre galera, mesmo nome em inglês. Bom, tem esse nome porque respeita rigorosamente 250mm do centro do bico do carro para a direita e 250mm para a esquerda. Nessa sequência de imagens mostra como a asa se comporta, reparem que apenas um pedaço da envergadura da asa é usado para criar o downforce, o meio de cada lado da asa. Bom, o primeiro ar turbulento é gerado pela própria ação do carro na pista, que flui pelo resto do carro até a traseira. Porém, a asa deliberadamente proposital, e esse fluxo vai variar conforme o design de asa de cada carro, cria duas correntes poderosas de ar que acabam puxando para fora do carro, o ar criado ali pelos pneus da frente. Vai acompanhando as imagens aí, e aí todas as abas, os cantos de cada segmento da asa criam um vórtex de ar menor. Então, essa corrente em azul é o Vortex 250Y, que é criado propositalmente. Bom, o editor tá colocando um trecho do carro do Mark Webber há uns anos atrás, e essa asa aí foi desenhada pela lenda do Adrian Newey. Olha aí que legal, o Vortex de ar certinho saindo da asa e indo para trás do carro. Sensacional. Bom, resumidamente, a grosso modo, as equipes fazem o ar trabalhar em função do carro, criando fluxos de ar menos prejudiciais ao próprio carro, e mais ainda, ganhar benefícios com as artimanhas fazendo o carro grudar ainda mais no chão, controlando essas correntes de ar. O ar que circula na pontinha de cada segmento da asa concentra uma quantidade enorme de energia que as equipes criam uma espécie de barreira para outro ar que pode ver atingir a frente, e repelindo para debaixo do carro, criando ainda mais downforce. Ah, rapidinho, outro fator que esse Vortex 250 tenta fazer é de jogar o ar longe dos pneus ali da frente, uma vez que também prejudica o desempenho e pode tirar downforce do carro. E aí, somado com outros elementos como asa traseira, que será tema do segundo vídeo, além do difusor, operam em sincronia para criar um fluxo de ar limpo para os carros. É genial, porém, como visto e falado anteriormente, prejudica o carro que vem atrás. Explicado aí os conceitos da atual asa, voltemos para a nova proposta de 2022, onde vai o maior objetivo é manter quase todas as funções para o carro. Porém, o resultado do ar para quem vem atrás será muito menos turbulento, sujo, prejudicial. A ideia é fazer com que o carro de trás chegue com mais facilidade no carro que está na frente. Vamos reparar nele, muito menos curvas e partes, visual mais seco, faz lembrar elementos de aviões de caça e aviões comerciais. Além disso, as equipes só podem alterar quatro elementos aí dessa cascata de curvas entre o bico e a extremidade, ou seja, mais suave e menos complexo. Menos crítica em gerar downforce e praticamente elimina o efeito 250 Y. Os famosos bedboards que ficam ali nas laterais do carro atual também estão sendo retirados pelo mesmo efeito negativo que gera o carro de trás. Além disso, para minimizar a pressão que o ar faz nos pneus, as capas ou as asas ali também serão utilizadas em cima ali das rodas. Os defletores, em cima dos também novos pneus Aros 18. O segredo, galera, por detrás de tudo isso foi simplificar todo o design das asas para reduzir o prejuízo que gera no carro que vem caçando ali o que está à frente. Realmente é um passo gigante para corridas mais cheias de emoção, uma vez que atualmente o carro que está atrás perde cerca de 35% do seu downforce, em um espaço de mais ou menos 3 vezes o comprimento do carro em relação a que está na frente. E o número mágico para 2022? No máximo, uma perda de 4% apenas, galera. Então, tecnicamente, tem tudo para dar certo. E para você que está se perguntando, pô, mas vai perder downforce em relação às atual? Sim, vai. Porém, será compensado com o fator solo através dos túneis de ventura e que serão padronizados no assoalho do carro. Se você quiser saber mais sobre isso, estarei aqui deixando o card de outro vídeo completo com as novidades para 2022. Bom, ou seja, o downforce estará presente na mesma proporção que atualmente, porém utilizando outras partes do carro para fazer esse efeito. Mas aqui um segredo fazendo esse vídeo. A asa quase que seria descartada, os caras que criaram as novas regras rodaram teste sem a presença do componente. Eu não consigo imaginar a casa de F1 sem essa asa aí. Uma vez que ela irá impactar, mas não está fazendo milagre nenhum o desempenho proposto para 2022. Mas também não está atrapalhando igual os carros do atual GRI. Ou seja, genial que parece que faz tanta diferença, mas na verdade vai ajudar a não atrapalhar. Simples assim. Bom, galera, mas e aí vocês? O que acharam desse novo desenho de carro? Das asas? Dessa asa frontal? Ah, eu usei bastante a palavra downforce. Para quem não sabe o que é downforce, eu vou deixar uma explicação bem breve aqui agora. Mas eu aconselho todo mundo a dar um Google aí, pesquisar, porque é o básico do básico dessa engenharia complexa que atua por detrás dos carros da Fórmula 1. Mas vamos lá. Downforce atua através de alguns componentes específicos do carro para gerar uma força vertical sobre os pneus, fazendo com que o carro fique mais colado no solo. Essa maior firmeza na pista é o que permite que o carro faça curvas com alta aceleração em níveis elevados, por exemplo. Uma explicação bem sucinta, então a galera aí que é experta, que manja até mais do que eu sobre engenharia mecânica, pode comentar aí e dar outras explicações para ajudar a galera a compreender melhor esses efeitos nos carros da Fórmula 1. Bom, mas eu espero ter contribuído com esse vídeo, levado mais curiosidades, que vai fazer parte aí em 2022 da temporada da Fórmula 1. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais o seu tempo, deixa seu like, comenta aí o que está achando de tudo isso. Pode falar inclusive da atual temporada, pode sugerir vídeos e inclusive se sabe de mais coisas sobre 2022 aí ou sabe outras curiosidades da Fórmula 1, compartilha aí conosco. Vamos trocar ideias e fortalecer o debate desse esporte maneiro que é a Fórmula 1. E se inscreve aí, ajuda a gente. Meu muito obrigado e tamo junto. E aí